Música Olá, está no ar os 60 segundos. A usina do gasômetro vai ser iluminada nesta sexta-feira para conscientizar a população sobre problemas vasculares. Outra ação acontece em 30 ônibus da capital com cartazes de orientação. O Festival de Cinema de Gramado vai premiar os melhores filmes na noite de sábado. Os ingressos já estão esgotados, mas um novo lote deve estar disponível a partir de amanhã no valor de R$ 100. O festival termina no domingo. A peça Treva-se, dirigida por Jô Soares, está em cartaz no Teatro São Pedro neste sábado e domingo. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 70. Confira no site outras informações. Termina aqui mais uma edição de 60 segundos. Direto da redação do Editorial J, Bruna Lopes. Música